Todo mundo sabe que a coisa mais sagrada pro Cleitão Careca Albina é a família Entretanto, todo mundo também sabe o que aconteceu com a família dele lá na Grécia, né? Então, como ele mesmo diz, depois de vingar o sangue da mulher e da filha dele mil vezes e queimar o Olimpo inteiro O nosso Carecão veio tentar uma nova vida em Midgard, na mitologia nórdica Com isso, finalmente, o infeliz conseguiu passar uns anos de boa, em paz Só cortando árvore pra fazer lenha, e aí fazia uma fogueira, comia uns galeto Ficou ali de boa por muito tempo, até que encontrou a feia Mas esse encontro não foi um encontro romântico, não Rolou um ranca-rabo lascado, os dois quase arrancaram a cabeça do outro E foi exatamente por isso que o Cleitão se apaixonou Aliás, uma ruivinha de liça dessa, com o machadão poderoso daquele E lutando dessa forma, o coração do Cleitão aumentou, aí se apaixonou Ela também se apaixonou por essa carequinha reluzente E eles ficaram juntos por muito tempo Então, depois de muito tempo namorando, eles finalmente tiveram o menino Matheus E aí nasceu essa criança bonita, que não é nada irritante, que todo mundo ama, né? Você é uma atriz, né? Comenta aí Bom, enfim, o lance é que depois de um tempo a mulher morre Ela bate as botas, bate as caçuletas E eu até agora não sei o que aconteceu com a mulher Por que que ela morreu? Se você souber, também comenta aí, porque eu quero saber A continuação dessa história, você já tá ligado, né? Eles vão lá e faz tudo parada ae Acontece o Ragnarok E no final de tudo, o menino Matheus se tornou já um jovem aprendiz E meteu o pé em busca de encontrar o povo dele, os gigantes Sendo assim, tá lá o Cleitão de novo Viúvo, solteiro e sozinho Quer dizer, sozinho não, né? Agora ele tem o Mimer que é o melhor amigo dele Entretanto, no meio de todo esse rebuliço O Cleitão conheceu a Bruxa do Bosque Muito mais conhecida como Freya Que aliás, é uma coroa muito da Boazuda E o melhor de tudo Separada Solteiríssima Livre e desimpedida Ela até tinha um ex-marido meio chato aí Mas no final da história, isso se resolve Então agora acompanha o raciocínio Como eu disse bem no comecinho do vídeo A coisa mais importante pro Kratos é a família Mas infelizmente, a da Grécia já era Na mitologia nórdica, a mulher dele faleceu E o filho dele meteu o pé No meio disso, ele conheceu a Freya Que é uma coroa Boazuda E no final de tudo, ficou do lado do Kratos Ali como uma sombra Substituindo o Atreus, até porque eles tem a missão de juntos Restaurar os oito reinos que sobraram Depois do Odin ir pro saco Junto com o Asgard na treta do Ragnarok Inclusive, diga-se de passagem Com a morte do véio calvo aí Agora a Freya Que já era ali divorciada Tava tranquilo Agora ainda é viúva Então tá mais tranquilo ainda Bom, eu acho que ficou meio claro o que eu quero dizer aqui Pra mim, o Kratos e a Freya vão ser um casal Ou pelo menos, tem tudo pra ser um casal Talvez isso pareça até meio clichê Mas a todo momento, o jogo vai tentando jogar isso na nossa cara Principalmente naquela missão Onde o Kratos vai ajudar a Freya em Vanaheim Eu não sei se você percebeu Mas rolou uma profundidade ali Porque tanto a Freya quanto o Kratos Vão contando o passado um pro outro ali Eles vão se conhecendo melhor Durante aquela missão O Kratos realmente se abre totalmente pra Freya Ele conta o que aconteceu com a Calilp Que ele mesmo matou a própria mulher e a própria filha Depois vingou elas Matando Ares e o Olimpo inteiro Ele conta sobre o Deimos Ele fala sobre tudo E nas missões ali de Vanaheim A Freya também conta tudo pra ele Ela fala como era a vida dos Vanir Antes da treta com os Azir Como era a relação dela com Freyr Eles brincavam ali naquela região de Vanaheim Depois ela leva o Kratos exatamente No lugar onde foi realizada a cerimônia de casamento com o Odin E tira a espada de lá Dizendo que quer cortar todos os laços possíveis Que tinha com aquilo Ou seja, ela quer se desvencilhar Ficar livre e desimpedida Pra quem sabe ler O pingo é letra Não tem como Já do lado do Kratos A coisa acontece da mesma forma Porque a todo momento Ele vai preparando o menino Matheus Pro final do jogo Pro futuro Pro moleque poder se virar sozinho Não que o Atreus fosse atrapalhar alguma coisa Mas a ideia que o jogo tenta passar pra gente É que o Kratos vai ficar sozinho novamente E de fato é o que acontece no final do jogo Inclusive, esse diálogo da Faye com o Kratos É que me fez pensar na ideia desse vídeo aqui Porque nesse flashback aqui da Faye com o Kratos A Faye sendo uma boa gigante Ela já sabia o que ia acontecer Então, ela tenta falar pro Kratos Se livrar, se desvencilhar do passado E abrir o coração pro futuro Porque assim ele vai ser feliz Se liga nesse diálogo aqui A dor da perda Prova que amou de verdade Abra seu coração Pro mundo como abriu pra mim E você vai achar Uma razão Pra seguir em frente Prova que amou de verdade Muitas vezes a felicidade tá bem do seu lado Você só precisa enxergar ela Isso acontece muito na nossa vida Inclusive, se você tá passando por um momento desse Que você tem certeza que a felicidade tá ali Mas aquela felicidade não olha pra você Comenta aqui Inclusive, se você puder usar a função Valeu demais A sua mensagem fica destacada, certo? E vai ser interessante esses comentários Uma outra dica bem forte De que o Cleitão realmente vai dar uns pega na freia É exatamente a relação de amor e ódio No começo eles se conhecem São amigos Ela ajuda ele E tudo mais Depois No final do Dodge de 2018 O Kratos se mete Onde ele não era chamado Ele não aguenta ver o Baldor matando a própria mãe Mesmo ela concordando com aquilo Normalmente o Kratos não se meteria nisso Mas nesse caso Ele matou o Baldor na frente da freia O que gerou uma baita revolta E ela ficou extremamente full pistola Com o careca Quis vingar ele e tudo mais Tanto é que no começo do God of War Ragnarok Já começa com o ranca-rabo lascado dos dois E ela só perdoa ele Depois que eles vão pra Vanahein E o Cleitão ajuda ela A se libertar da maldição Que o Odin colocou nela Prendendo a coitada em Midgard Inclusive nesse papo Onde a freia perdoa o careca Ele mesmo disse Que ele não deveria ter se metido Onde não era chamado Se liga Aí entram algumas interpretações Na época ficou bem claro Que ele se intrometeu ali Porque gerou uma identificação O Kratos não suporta mais essa ideia Onde filho mata pai Identifica muito com a história dele Agora depois do Ragnarok Pode ser que além disso Dessa identificação Ele também tenha metido o bedelho ali Porque foi mais forte do que ele Ou seja Desde aquela época Ele já tinha um sentimentozinho Escondido dentro dele Pela freia E inclusive nada mais justo O Cleitão realmente Pagar a dívida que ele tem com a freia Afinal de contas Se ele pagasse com a própria vida Não ia mudar nada na vida dela Agora Se ele pagar a dívida como se deve Aí sim a coisa muda E como é que ele tem que pagar Bom vamos lá O que ele tirou da freia Ele tirou um filho da freia Então nada mais justo De ele dar um outro filho pra ela Então vai lá Aperta a bolinha na freia E faz um bakuri Inclusive Imagina o tamanho do poder Desse novo ser aí É um deus né Que é filho do Kratos E filho da freia Então você imagina Essa força do Kratos Com a magia da freia Misturada nesse bakuri Meu deus do céu Eu tenho até medo Esse aí sim pode ser um novo substituto E deixar o Atreus no chinelo Mas enfim Não é isso que eu quero dizer aqui Não quero levantar uma guerra Inclusive nem tá mais aqui quem falou Mas você pode concordar ou discordar nos comentários É ficar com você né Então o título do vídeo Eu já expliquei Por que que eu acredito Que o Kratos e a freia Vão ser o casal Agora eu vou explicar A capa do vídeo Presta atenção nisso aqui Tudo pode ocorrer Da maneira que eu falei O Kratos e a freia Realmente ser um casal Tem um novo filho Que pode ser muito poderoso E show de bola Entretanto Se você tem acompanhado o canal Eu trouxe uma notícia recente Explicando Que durante uma entrevista O ator que interpreta o Sindri Meio que deixou a entender Que a Santa Mônica Pode tá realmente Preparando alguma coisa Envolvendo a feia Inclusive se você não assistiu esse vídeo Tô deixando o link aqui No primeiro comentário fixado Tá aparecendo os cards também Assiste aí Pra você entender tudo Então agora que eu vou levantar A teoria mais maluca Que me veio na cabeça Imagine se tudo isso Que eu falei acontece Tá lá o Cleitão de boca Uma nova família Junto com a freia E aí o menino Matheus Que foi atrás dos gigantes Volta Depois de muito tempo Trazendo não só os gigantes Mas também a sua mãe Que transferiu a alma Lá pra bolinha E tudo mais Enfim De alguma forma Ela sobreviveu E voltou agora Com o menino Matheus Mas encontrou o Kratos Junto com a freia Com o novo filho E tudo Imagine o rebuliço Que não pode acontecer É claro que Sendo uma pessoa racional Ela vai entender Pô Ela morreu Passou muito tempo Ela disse pro Kratos Abrir o coração E seguir a vida dele Foi o que ele fez Então pode ser que ela Aceite tranquilamente De boa Mas e se o Kratos Ficar balançado Porque a gente sabe O quanto ele é Apaixonado pela feia E a freia Coloquendo dessa forma Aqui Ficou como um prêmio De consolação Não desmerecendo A personagem Mas colocando dessa forma Que eu coloquei Aqui no vídeo Então e se acontecer Alguma recaída O Kratos Apertar a bolinha Na face Bom Eu realmente não quero Que God of War Vire uma novela mexicana O que eu quero dizer É que imagino O Kratos vivendo Junto com a freia Com a feia Com o atreus E com o novo filho E o mimer No meio desse Rebuliço todo Realmente fica um bonde Muito poderoso Acho bem difícil Alguém bater de frente Mas eu vou apimentar Ainda mais essa novela Naquele último mural Do jogo Onde o Kratos Percebe que ele vai ser Um rei soberano Um rei adorado Tem um gordinho Do lado E se por acaso Esse gordinho For o Thor E o Thor Se junta A esse bonde Aí Presta atenção Agora o Kratos É o marido da freia Mas mora com a ex-mulher A feia Tem o menino Mateus E chegou o Thor E eu não sei Se você se lembra Mas nas missões Da cratera Quando a gente Encontra os Fantasmas Eles contam Que realmente Teve uma treta Pesada Da feia Contra o Thor Daquele lugar Porém O buchudo Tava muito doido E a feia Tava com muita raiva Entretanto Os fantasmas Também deixam Claro Que a feia Tomou uns Querosene Junto com o Thor No botecão De Vanahe E o Kratos Acho até estranho Porque ele diz Que ela nunca Tomou Nenhum copo De ikisuko Com ele Então Eu não quero Dizer nada Mas pra apimentar Aqui essa discussão Ao invés de eu Falar alguma coisa Presta atenção Nessa frase Aqui do Odin Se liga no que O véio Calvão Fala na cara Do Kratos O seu filho É tudo o que Eu esperava Tão esperto Gentil Certeza que é seu Brincadeira Eu sei que tudo isso aqui É uma viagem maluca Mas foi divertido Pensar nisso Eu realmente não quero Que God of War Vai pra esse lado Eu não quero Que vire uma novela mexicana Mas nos tempos atuais A gente não deve Duvidar de nada Então eu quero saber O que você acha De toda essa bagunça Mas principalmente Entre Freya Versus Fein Se você fosse o Kratos E tivesse que escolher Entre uma das duas Com qual você ficaria Inclusive se você Usar a função Valeu demais Seu comentário Fica aí Destacado pra sempre Eu sei que se fosse O Kratos da Grécia Ele ficava Com as duas E marcha Mas esse novo Kratos Aí tá meio maduro Então comenta O que você acha Que ele ia fazer Inclusive não esquece De me seguir Nas redes sociais Porque eu posto Muito conteúdo Todo dia lá E ainda respondo As mensagens Então dá pra gente Trocar uma ideia Bacana por lá Aqui ó Tá aparecendo Dois vídeos Que eu tenho certeza Que você vai curtir Também Não esquece De se inscrever E ativar o sininho Deixando o like No vídeo aí também Pra você receber Sempre que eu postar Um vídeo novo Porque agora Eu vou ficando por aqui Mas a gente se vê No próximo vídeo É nóis Tchau Tchau Tchau